Música Estamos de volta com o Cenário Político, recebendo aqui no plenário da Assembleia Legislativa o economista Rodrigo Rocha e o professor Josadaque Bezerra dos Santos. Estamos falando de política, dessa política nacional e seus reflexos, sobretudo na economia do país. Professores, o senhor colocou um elemento que é extremamente relevante, que é a questão da educação, que é um vetor importantíssimo para o país. Professor Rodrigo, como é que isso funciona? Olha, a gente tem a seguinte situação, educação é uma coisa que não dá resultado de um dia para o outro. Você tem um tempo grande para que você prepare as gerações para terem uma boa formação educacional. E aí o que acontece? Isso leva 10, 15, 20 anos até você preparar essa base, ter uma formação consolidada. E muitas vezes, como falta um planejamento de médio e longo prazo, é sempre curto, curtíssimo, você não tem essa visão da importância da educação e não da prioridade que deveria ser dada. Porque com a educação você resolveria vários outros problemas. Você tem uma sociedade que tem uma dificuldade de ter acesso às coisas que estão acontecendo, por quê? Porque não tem uma boa educação. Então, para ter acesso à saúde, você poderia implementar um sistema mais eficiente, informatizado, mas a população não sabe ler e escrever quanto mais usar algum equipamento. E quando tem equipamento, não tem internet. Quando tem equipamento, não tem internet. E aí você tem também a questão de o mercado de trabalho está cada vez mais moderno, mais exigente e as pessoas não estão sendo preparadas para isso. Você tem as universidades, de uma forma geral, onde você, para mudar um programa de um curso, um programa curricular, você leva muito tempo. Quando o programa foi alterado, não é mais o que o mercado está precisando. Você tem cargos, funções sendo criados hoje em dia nas empresas, que não existe formação para elas. A operacionalização está errada. E aí você não tem, falta um planejamento, onde você tem uma boa gestão olhando para o futuro. Porque não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, é uma coisa que acontece, é um processo. Só que o processo de mudança da formação educacional é muito mais lento do que o que a sociedade precisaria. É muito interessante o que você está colocando, porque inclusive envolve a própria universidade. A universidade brasileira, claro, você tem as exceções, você tem lugares onde existem novas formas de ensino, aperfeiçoamento do processo didático em si, etc. Mas a educação, a própria universidade precisa reformar-se, sofrer um processo de mudança profundo para atender essa demanda. Vão vir para a realidade. Vão vir para a realidade. Nós estamos na quarta revolução. Industrial. Industrial. Tecnologia 4.0. Tecnologia pura. Forte. É um tema que a gente tem trabalhado muito dentro da indústria. Extremamente. Não só a universidade, as escolas de base também. Se as universidades estão assim, você imagina o resto. Aí começa com a legislação educacional. Tem instituições que até gostariam de ser mais ágeis, mas você tem que enfrentar um MEC, que é uma legislação arcaica, que tem regramentos que impossibilitam que essa mudança aconteça rapidamente. E aí você acaba tendo que apelar para cursos que sejam de curta duração, porque os cursos de nível superior não conseguem se adequar no tempo necessário. E os de curta duração nem sempre atendem a essa expectativa de mercado. Isso mesmo. E politicamente você às vezes ainda acha um chefe de Estado que coloca como ministro da educação uma pessoa que não é do MIT, uma pessoa que não conhece. Que não entende da educação. Entra naquela história da parte técnica. Da parte técnica, da parte política, político-técnica. Política-técnica. Para você ter um ministro da educação competente, você precisa ser alguém da área, alguém de educação, alguém de ciência, educação, ciência e tecnologia, porque senão a pessoa não vai ter... Perfeito, perfeito. Aliás, não só a técnica, como a vivência, que isso contribui muito. Quando você tem a técnica e você vive aquilo, ajuda bastante nesse processo. Se é uma pessoa do meio, se é uma pessoa do meio, ela... Quando os senhores veem... Vou botar você na roda da conversa. Quando os senhores veem esses programas sociais aí, tipo mais educação, todo mundo na universidade, e aí a gente vê a capacitação equivocada desde a base, com alunos futuros profissionais, extremamente em dificuldade, sobre todos os aspectos, né? Desde a interpretação, da leitura à interpretação do texto, a escrita à interpretação do texto. Como é que vocês veem isso? Que sensação tem isso? Olha, os programas assistencialistas, eles são muito importantes, porque uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade naquele momento, ele precisa de uma solução rápida. Agora, o grande problema é que, mais uma vez, não se olha para o futuro. Tem que ter porta de saída. Não pode ser uma coisa ad infinitum, que vai permanecer para sempre naquela condição. Você tem que dar a condição de melhorar. Quando você pega um programa afirmativo, onde você cria a imposição de ter uma vaga para aquela população, o que é que você está fazendo? Você está dando uma oportunidade para aquela população que está naquela situação, naquele momento. Mas e no futuro? Vai ficar precisando sempre ter esse assistencialismo? Você tem que gerar outras possibilidades. Você tem que melhorar a educação para ele poder concorrer lá na frente. Você tem que melhorar a educação para ele conseguir uma vaga no mercado de trabalho. E não simplesmente ficar sempre no assistencialismo. Porque aí você gera a oportunidade de emprego, você gera a oportunidade de competir pela vaga na educação. Aí sim. Mas para isso você realmente tem que olhar para o futuro. Você tem que planejar ações, que eu vou pegar as pessoas que hoje estão entrando no sistema educacional, que eles vão ter uma educação de qualidade e lá na frente eles vão poder concorrer como qualquer outro. E não precisar de políticas assistencialistas. Sim. Agora, a questão da... não sei se o colega aqui vai concordar comigo, mas eu acho assim... As políticas... Porque uma coisa é você... Por exemplo, a noção de cotas, que é o que está por trás do seu discurso, né? Assim, as cotas são uma forma de se recuperar... Desigualdades. Desigualdades históricas que precisam ser corrigidas. Tudo bem, concordo com isso, concordo integralmente. Agora, uma coisa um pouco diferente é a política de transferência de renda a fundo perdido. Veja... Ele falava da questão da necessidade dos programas sociais, que são de fato relevantes, né? Perfeito. Precisam existir para que haja uma fluidez econômica e social, sobretudo, né? Mas eles não podem ser eternos a ponto de viciadas, pessoas ficarem constantemente esperando que aquilo... Isso mesmo. ... as mantenham, né? Como é que o senhor vê isso? É, exatamente. A questão da educação, porque essas medidas são medidas substitutivas, digamos assim, numa situação onde a educação não cumpriu ainda o seu papel de fazer com que as pessoas tenham melhores condições de competição no mercado, etc. Melhor qualificadas, etc. Então, políticas desse tipo são válidas nesse sentido. Tanto as de natureza social, como cotas por raça e outros segmentos da sociedade, para corrigir distorções, como também a chamada transferência de renda a fundo perdido, que é outra forma de ação governamental, que aí independe de se o governo é de direita ou de esquerda... Sim, tem que fazer. A política de transferência de renda a fundo perdido é uma coisa, hoje, muito usada em muitos países do mundo e uma necessidade em determinadas circunstâncias. Ela só não pode ser, como você fala, ad eterna. Ad eterna. Tem que ser emergencial. É, emergencial. Agora, outra coisa que eu ouvi de uma coreana, uma consideração muito interessante. Ela disse, olha, na Coreia do Norte, do Sul, quando a gente saiu da guerra, depois de algum tempo, depois da guerra, o governo começou a fazer transferência de renda a fundo perdido no sentido de simplesmente doar o dinheiro para as pessoas. E era um momento que o país precisava de reconstrução de casas, de habitação, etc. Essa coisa disso. Aí eles perceberam que a população não estava respondendo adequadamente a esse tipo de oferta. E o que o governo fez? Suspendeu a transferência de renda nesses termos e disse o seguinte, vocês vão, nós vamos providenciar o material, etc., mas vocês vão trabalhar para a construção das suas próprias casas ou dos seus... É contrapartida. Tem que ter a contrapartida. Contrapartida. Envolveu a população na atividade. Aí ela valoriza aquilo que faz, que a doação, a transferência, de forma mais consequente. Então é contrapartida. Tem que ter contrapartida. E isso responde, por exemplo, a um sistema carcerário estupidamente abarrotado, porque não há uma contrapartida nem da família, nem do preso, do custodiado. O Estado mantém essa manutenção. Mantenha essa manutenção é ótimo, né? Mas mantém esse cidadão... Mas é uma manutenção dele, de qualquer forma. Acaba sendo. É, acaba sendo mesmo, verdade. Não só da família dele, como da própria família. Muitas vezes ele está ali e se houvesse essa contrapartida, que eu defendo puramente, acho que custodiado do Estado, independente do grau dele, ele deve trabalhar para se manter. Eu não sei o que a gente pensa sobre isso. Todos têm que dar o seu grau de contribuição. Porque a sociedade, ela é um organismo vivo, aqui o professor pode falar melhor do que eu, onde cada um tem que dar a sua contribuição. Quando você não tem as contrapartidas sendo dadas, você acaba de alguma forma sendo excluída do processo. Ou viciando. Ou viciando. Que é um pior situação. É péssimo. Então, esse tipo de situação, onde você tem transferências, tem que ter algum tipo de contrapartida. Então, no caso das bolsas, tem algumas que exigem que o filho esteja na escola. Que não exige, que na prata não exige. Mas tem que acompanhar. Que aí é onde entra, não basta ter uma boa ideia, um bom projeto. Você tem que ter uma execução eficiente, onde você acompanha se o que foi planejado está acontecendo. Então, se é obrigatório que o filho esteja na escola, tem que acompanhar, tem que acompanhar a evolução dele na escola. Se ele só está indo, é o que a gente chama de presenteísmo. Está lá presente, mas não está participando. E às vezes nem presente. Eu conheço o caso, por exemplo, que a mãe mora em... A mãe não. A família inteira mora em Aracaju e recebe em bolsa escola por um município no sertão. Pois é. Esse tipo de situação não pode acontecer. Não pode acontecer. Porque é muito. Infelizmente, é muito comum. Então, todo esse cenário, isso que está sendo colocado aqui, reflete nessa crise. E aí, eu vou acrescentar um item nessa crise, que é a crise moral, né? A crise política, econômica, financeira e moral. Com certeza, porque você tem... E aí tem uma parte aí, que infelizmente está acontecendo muito, que é a transferência dos pais para a escola da formação moral. Eles querem não só educação, porque a escola, o papel da escola é da educação formal. Formal. Enquanto, antigamente, os pais educavam em casa para a vida, a escola educava com as ciências, ensinando a parte educacional formal. Hoje, os pais, infelizmente, também, aí você tem uma crise moral acontecendo, que não dão essa formação adequada dentro de casa. Vão filhos para as escolas que, se não respeitam os pais em casa, não vão respeitar professor, não vão respeitar diretor, funcionário, não vão respeitar ninguém. E aí, você vai formando cidadãos. A sociologia pode responder bem isso. É, assim, eu estava aqui pensando, existe todo um discurso contra a família tradicional, não sei o que e tal, mas isso é um ledo engano. A família tradicional tem o seu espaço. Mesmo que você reconheça a necessidade de outras formas de família, mas o papel que a família tradicional exerceu, do ponto de vista da formação da sociedade, como o centro, o principal ambiente de construção de uma identidade moral e ética nas pessoas, precisa ser preservado. Sempre. O que a família tradicional é um modelo, né? É. A gente pode procurar tirar aquilo que eventualmente seja um exagero, relações machistas, relações discriminatórias, autoritárias, isso aí é outra coisa. Mas uma família bem estruturada é, sim, alicerçado de valores, morais, éticos, claro. Que aí você vai ter futuros políticos, profissionais, que vão estar dispostos realmente a dar sua contribuição. E o que você aprendeu na sua estrutura familiar vai contar muito. Vai para a sociedade. E outra coisa, a escola não consegue substituir a família. Em hipótese alguma. É um bom lendo engano pensar que a escola... Sobretudo hoje, né, essa educação fragilizada. Pois é, aí é que fica mais complicado ainda. Onde os pais, em geral, por uma série de fatores, né, como sobrecarga de trabalho, todo mundo correndo para competir com esse mercado que é cruel, né, que é doloroso. Então, a família acaba delegando ao shopping, à escola, ao intercâmbio, enfim, ao mundo. É, passa para terceiros uma responsabilidade que é sua e que ninguém tira. Então, isso cria uma situação onde você vai ter, no futuro, pessoas que não tiveram essa base e ainda vão ter a noção do que é certo e do que é errado em termos de... Reduzir a corrupção nesse país é um caso que precisa ser feito. Agora, se você não tem pessoas com essa formação mais forte de, olha, o que é certo é fazer o que está previsto aqui, cumprir as regras, aí você tem uma sociedade que, quando você for para o lado político, você não vai ter tanta corrupção. No lado empresarial, você não vai ter tanta corrupção. Você vai ter um ambiente mais justo, mais correto, mais ético. Eu diria até uma coisa que eu acho que é bem interessante, que é, não é só o discurso, né, olha, isso aqui, do ponto de vista discursivo, é o correto. Mas é a prática. A prática. Essa convivência que está fragilizada. E essa prática é dentro de casa que é construído. Dentro de casa, né. Como é que eu me comporto, eu sou espelho para o meu filho, para mim, né. Meu filho, não faça isso, ele vê você fazendo. É, exato. Ele cresce achando, não, quando eu crescer isso é normal, eu posso fazer isso. É normal, meu pai faz, porque ele é adulto, ele pode fazer, então eu também posso fazer. Então, essa fragilidade, acho que a presença paterna e materna em casa é talvez um fator que deve ser considerado nessa fragilidade. Faz parte desse processo, né, de construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, não são só questões econômicas. Não, de jeito nenhum, é social. E educacionais, mas também de formação. Perfeito. Nós vamos a um breve intervalo e eu, na volta, eu queria falar um pouquinho sobre esse papel dos partidos políticos. Eles, essa enormidade, temos 34, 35 partidos políticos formais e mais alguns tentando se formalizar. Qual é a contribuição do ponto de vista do prejuízo, a contribuição prejudicial que ele dá à democracia, ao país e, naturalmente, à política e à economia como um todo? Vamos falar sobre isso daqui a pouco? Vamos, sim. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, conversando ainda com o economista Rodrigo Rocha e com o professor Josadaque Bezerra. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho